Olá, hoje vou falar sobre nosso programa. Baixe o de nosso site, inicie a instalação do software, confirme a mensagem de aviso, execute o assistente de instalação. Escolha o arquivo que deseja. Para recuperar, clique em analisar botão e confirmar, por favor, aguarde após o arquivo ser analisado e recuperado, parabéns, você recuperou o arquivo.